Música 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 Boas malucos Este é aqui o Manta Street e hoje é aqui no vídeo O que é que estávamos a trazer aqui? Um zin novo Pois é, eu trouxe o Zombieland, mas o Zombieland o que é que aconteceu com ele? Aconteceu que só tem um servidor e um mapa, está-se bem, os zombies dropam armas e tudo mas aqui, também lá para o fim do jogo também tem uma surpresinha este jogo e vocês vão ver então vamos começar aqui por explicar se vocês repararem aqui, vamos criar um boneco temos aqui já todos os bonecos disponíveis temos o Médicos sobrevento, o Ronaldo temos o Ronaldo aqui temos o Neymar Neymar negro pessoal e temos o Super Zombie para comprar com 90 gold coins tem aqui o Super Zombie que também está no jogo que eu consegui apanhar um pois é temos aqui vários várias skins que já existiam no outro e depois temos as novas o que é que acontece aqui? se vocês morrerem eu vou só por aqui vou criar um para mim que é o Xinyas vou pôr aqui Street Z Street Z ok com esta roupazinha toda a pipi deixa eu ver esta assim pois é querendo ser vivente pois é, aqui está ele temos o Street Z e aqui se vocês morrerem dão review now e já fica a funcionar o que é que eu tenho aqui? tenho 18 zombies mortos tenho 18 de experiência aqui podem já alterar o estilo a habilidade será que conseguimos ter? ainda não temos porque estamos 0 XP não sei como é que se vai ganhando XP deve ser só a matar players esta parte está toda bacana vamos ao mercado pessoal o mercado é a parte que eles inovaram mais temos o RPG já temos M26 granada com camuflagem tem todas camuflagens mesmo épicas armas novas aqui há snipers novas armas AN-94 nunca tinha visto uma M-77 já tinha visto uma Pechenes que puta palhote nem dá para lua não uma RPK uma Oni Badger todas estas armas são raras e aqui estão todas mesmo em grande vocês podem comprar com old coins comprando lá na web deles ou matando players que eu ainda não matei nenhum não sei quantas coins é que dá e como podem ver aqui olhem aqui pessoal as armas estão completamente modificadas tem muitas aqui embaixo tem os países Canadá Austrália França USA Itália Brasil Germany não fizeram nenhuma portuguesa holandesa turca é mesmo simplesmente OP quando vocês nascem tem já esta pistola de pregos começam com isso mas depois desse boneco morrer já não nascem mais se tinham que criar uma nova aqui estão as munições para todas as armas que existem aí diferentes os rockets e tudo depois vamos aqui temos as granadas temos o satchel que não sei para que isto serve não sei para que isto vai servir granadas fósforo isto está tudo traduzido a português mesmo picareta está mesmo bacano a parte de eles terem traduzido as armas todas ao 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 nosso ao jogo pronto pessoal temos aqui fatos inteiros para vocês jogavam-se vestidos militares mesmo autênticos os Spec Ops Sleep Man o o fato do Sniper o garrilha olhem aqui estas cabeças que vocês vão poder pôr mas aqui há mais pessoal olhem aqui mais cabecinhas e está aqui uma cabecinha que eu vou ter que comprar este fato de camuflagem vou ter que comprar um que mais olhem aqui fatinhos inteiros fatinhos inteiros eu vi aqui um capacete este capacete protetor branco malucos isto é mesmo para aparecer de longe olhem aqui roupa do Havaiana que puta camuflagem tecnológico boina preta molucos vocês estão não estão bem a ver isto colete colete tecnológico pessoal colete leve 2 olhem aqui estes chapéus estas roupas máscaras de Halloween e metem esta máscara aqui mesmo aqui me enganar-se muitas vezes mascar aqui e roupa aqui enganar-se uma para a outra mas pronto está simplesmente épico olhem esta cabeça vamos pôr no nosso boneco roupa básica roupa de super herói que puta fatinho pessoal roupa social eles estiveram aqui a trabalhar muito neste jogo puseram muitas coisas como vocês estão a ver aqui vamos ver na comida na comida não adicionaram nada interessante aqui puseram o repelente de zombis puseram bandagem especial bandagem antibióticos pastilhas cápsula do tempo para descrever aqui não adicionaram mais nada de jeito ok o que é que a gente vai ver aqui vamos ver mais vamos ver aqui a parte do jogar que é o que vocês querem private servers será que dá para comprar servidores deve dar não sei mas isto vai tudo ao mesmo oficial servers vai tudo ao mesmo o que é que a gente vai dizer temos o colorado que é onde se faz o loot aviso já porque nos outros não tem outro loot em nenhum lado temos aquele site que já toda a gente conhece e agora vamos entrar no iraq e vamos mostrar um bocadinho de todos e a gente vai se encontrar sempre quando não vou-vos pôr aqui o carregamento mas como podem ver aqui neste vai ser o único carregamento que eu vou pôr é rápido bastante rápido e vou-vos mostrar o mapa já diretamente e depois vou passar a outro a outro e outro sem vocês precisarem de ver ok este mapa é nem aqui seja de dar um M vocês podem ver eu estou aqui já tem setinhas adicionadas no jogo e tudo podemos dar ao zoom e tudo este jogo está simplesmente deve ser um dos mais avançados que tem neste jogo podem ver o mapa é um deserto com várias casas por meio e reparem só nesta qualidade carros que nunca vimos neste jogo estes camionzinhos nunca vi estes camionzinhos no jogo vamos subir para um ponto alto para vocês verem como é este jogo olhem aqui pessoal olhem aqui simplesmente épico estão a ver? vocês tem aqui casas que nunca viram isto é tipo um deserto com casas e vocês aqui armam uma puta sem dizer nenhum mas isto é tipo pvp isto é só para pvp vamos passar ao seguinte eu não vos quero dar aqui muito sofrer muito por vocês a ver o vídeo vamos ver estes mapas mesmo opes vamos seguir aqui ok estamos aqui noutro mapa novo este chama-se cruzamento vamos ver como é que é o mapa pessoal vocês podem ver aqui o mapa são enormes e este foi de momento os que mais me eu entrei aqui com outro eu vou conecto para vocês verem o que é que a gente entra entra com uma arma de pregos uma bandagem e uma lanterna este foi dos que mais impactou porque o mapa está simplesmente épico e tem aqui casas a arder carros a arder está tudo a arder aqui os carros que estão explosivos explosivos tipo explosivos explosivos explosões explosões os carros explodiram e estão a arder pronto estão aqui a me brulhar-me todo e olhem só para isto pessoal simplesmente épico são casas e terreno que vocês nunca viram em nenhum jogo olhem aqui este jogo deve ser dos que está mais completados os robados do Orzee até simplesmente eu acho que está melhor que o Orzee oficial vamos lá passar ao seguinte mapa e é isso pessoal estamos aqui no underground underground outro mapa e vejam só isto é tipo uma casa fechada debaixo do prontos da terra e é o underground aqui acho que a gente vai ter a possibilidade de esconder-se muito bem aqui na escuridão olhem só isto pessoal olhem-me estes mapas pessoal eu estou a ver isto em primícia com vocês simplesmente estou a achar este jogo épico isto parece o Slender deixa eu vou por aqui pois vai lá isto com a lantarna é outra coisa o underground outro mapa excelente como estes mapas parecem tipo mapas de CS não há lute nestes mapas pelo que parece mas sim no mapa do quadrado são os mapas que têm a lute isto simplesmente acho que são só para pvp vocês matarem players olhem só para isto pessoal estes mapas estão épicos eu só digo isso épicos eu acho que estes são dos mais trabalhadinhos que há aqui no jogo vamos lá passar para outro outro mapa pessoal ok pessoal estamos aqui na cidade abandonada outro mapa pessoal vejam só aqui o mapa este por acaso não tem mapa ainda deserto mas sim olhem para isto pessoal edifícios no meio do mar arder e casas aqui pronto tendas para tipo no meio de uma cidade este mapa já está a ficar de noite estou a gravar isto isto ficou de noite mas o porquê eu vejo estes mapas são todos novos olhem aqui uma capa mas não dá para apanhar 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 olhem aqui o fumo das zonas queimadas que estão a aparecer aí mas este é outro outros dos que não têm lute é pena não ter mapa para saber como é que de grande é este este mapa mas isto está simplesmente engraçado estes mapas estão simplesmente engraçados aqui não há zombies no PVP não não há zombies eu acho que neste jogo ainda também não há carros mas olhem para estes estes edifícios são nunca vistos no World's East foi uma coisa que eles implantaram muito bem aqui na show que foi os edifícios novos estes já são vistos alguns eles não podem criar todos os edifícios os edifícios novos não é tinham que apresentar aqui alguma coisa nova era antiga isto é uma cena doida imagino aqui umas guerras neste mapa ter que ser uns sustos uns sustos por todos os lados pessoal e é isso vamos passar para outro mapa atravessamos o mapa todo esta lenteira é mesmo boa fogo ilumina tudo e ok vamos passar para outro mapa e ok pessoal olhem só este mapa estamos num mapa que se chama praia olhem aqui simplesmente épico como é que é possível a gente está aqui e temos que dar a volta ao mapa estes mapas são enormes é pena não haver não sei se há loot aqui nestes mapas ou não mas estes mapas são enormes como passeio de pvp a gente nasce aqui temos que atravessar esta ponte atravessar esta esta e já podemos ir para a última zona mas se aqui não há loot é um bocado estranho porque é que eles fazem mapas de pvp tão grande sem a loot é isso que eu gostava de saber que é uma das dúvidas que eu nunca encontrei eu estou aqui a mostrar isto e nunca encontrei uma uma arma neste mapa de pvp mas pronto estamos a dar aqui uma voltazinha ouçam só o som de fundo ou se o mar ou se o vento ouviram estão a ouvir agora mesmo bacana pessoal está simplesmente lindo é isso por que eu estou a ver aqui não há luto por nenhum lado é que não vale a pena nestes mapas acho que não há luto por nenhum lado e é isso pessoal vamos para outro mapa que ainda há mais pessoal mas fiquem à espera ok velho temos aqui outro mapa excelente é isto é tipo uma minaria uma minéria prato de umas minas olhem aqui no M olhem isto pessoal eu estou aqui e temos tudo isto de mapa de pvp pessoal simplesmente épico não é eu acho que é simplesmente épico este jogo olhem o som de fundo vocês estão a ouvir o som de fundo eu até tirei os fones que anda molucos porque pensei que estavam a dar aí sou eu a dar passos pessoal faz os passos faz o eco lá dentro molucos isto também o que eu acho deste mapa é que vai haver acampados por todos os lados pessoal vocês nem imaginam olhem só para estes mapas pessoal eu acho que estes mapas são são simplesmente outra coisa do outro mundo isto é o outro orsi simples simples muito simplesmente falando aqui eu acho que isto é o outro orsi este armário aqui esta mal posto aqui mas pronto a gente já está encontrar falhas como sempre olhem isto pessoal eu acho que este jogo está simplesmente épico e vamos para o último mapa não para o penúltimo mapa ok pessoal estamos aqui no outro mapa este é o mapa do caribe olhem aqui o mapa estamos aqui e a cidade deve ser isso não sei e aqui está outras tipo umas ilhas não sei se dá para ir para outro lado mas este jogo está simplesmente épico olhem aqui pessoal mas eu acho estes mapas muito grandes para ser só pvp o que é que acham vocês eu acho que são muito grandes acho que deviam plantar aqui um bocadinho de zombies e meter umas armas bacanas para uma pessoa apanhar acho eu a minha opinião não é? nada não há armas aqui pessoal nestes mapas de pvp não há armas mas fiquem descansados que eu tenho um bocadinho de vídeo para o fim que vocês vão ver de onde é que se apanham as armas e muitas coisas lindinhas olhem aqui pessoal este mapa é simplesmente épico outro mapa épico mas muito grande não sei se nestes mapas há loot vamos passar ao último e depois a surpresa ok pessoal temos aqui um último mapa que é a cidadela como podem ver aqui este mapa deve ser dos mais jogados tem aqui tipo muitas casinhas só que eu não vou sair daqui porque estão aqui muitos players não sei se eles vão me matar eu pus que que ia gravar para eles não me matarem mas eu acho que eles vão me matar vou fazer a experiência vou ver aqui estou a passear será que eles não me matam? não nem eles não me estão a matar vamos dar aqui um passeio por por o servidor eu disse que amanhã enchem os servidores ai no na chamada na prontos no chat e deve ser o mais certo por cada vez que a gente poste um vídeo os portugues walkers vocês são fantásticos vêm tentar jogar com nós aqui para os servidores pessoal podem ver este mapa ouve-se um mar muito bacano muito mar este é outro mapa de pvp temos aqui um copinho na meia não sei o que é que eles vão fazer aqui neste jogo mas está simplesmente bacano assim ó é pena não ter Q6 para para procurar armas eu vou jogar este jogo umas semaninhas ou uma semana ou três dias depende de quanto dura este jogo em grande e vou ver se merece a pena ou não gastar um dinheirinho é óbvio já fui ok vou depois obrigado ok obrigado e é isso pessoal espero que tenham gostado deste vídeo espero que tenham gostado deste mapa espero que tenham gostado deste jogo e fiquem aí com um apartado com o porco em colorado que é onde se faz loot neste jogo e vão ver o super zombie que eu matei e o que é que dropam os super zombies os super zombies pessoal fiquem aí espero que tenham gostado like e favoritos e chau pois é malucos este mapa foi é o colorado como podem ver aqui que eu vou vos mostrar ah estou em colorado e no colorado já consegui vou ver se não tenho aqui ninguém já consegui ah um AKPM um canivete um stanag um chave inglês um kit médico um carro de sniper e tudo choco de luto está bacana vamos vou vos mostrar aqui um super zombie pois é meu Lucas deixa eu ver se é que é um super zombie é um super zombie como podem ver tem dois ali olha um em frente do outro este jogo já tem super zombie bolhotos tá bom olha aqui o super zombie já foi já foi já arrumaste a cueca e eles dropam armas super zombie que eu estou a ver um dois dois já já ai eu estou a andar para armas todos aqui já estou a meter em porquê que o serito tem que fazer barulho sempre ok aqui dropam armas aqui dropam armas os zombies também dropam armas que bacano que bacano como é que vais muito bom muito bom eles dropam armas isso é sempre interessante uma flecha vou pegar para juntar a outra mais um 5 não sei o que é isso olhem aqui um MP7 mesmo ah bacano vamos comer nisto vamos pegar nisto ok shotgun ai uma RH uuuu balhotos vamos dropar dropar nisto uuuu e o peso não conta isso é excelente o peso não está a contar eles estão a dropar armas como podem ver aqui já tenho 3 armas balhotos o que é isto uma cigsour pessoal vamos dropar aqui e e pegar na cigsour pessoal este jogo do momento está estou a curtir este jogo está mesmo OP SMG40 pessoal uuuu melhor do que eu vou fazer neste jogo ah pois é pessoal este jogo está mesmo brutalíssimo será que esta é para esta capa 545 não este é 762 e esta este é um carregador ok e é isto vou usar daqui vou ficar aqui num sítio numa casa que é para não já estou infectado preciso encontrar uma uma vacina e como podem ver aqui espero que tenham gostado deste vídeo deem o vosso apoio o vosso like favorito e já sabem pessoal vou vos deixar a página de descarrego de para fazer o download ou a página deles vou vos deixar a página deles façam o download do jogo e venha se divertir e venha se divertir